Boa noite a todos, sejam bem-vindos à disciplina do TCC, trabalho de coalizão de curso, sou a tutora Marielle, criando vocês no Dicômodo de Processo e já estou a professora Cíntica. Boa noite, boa noite a todos. Nós estamos aqui para apresentar o trabalho de conclusão de curso das Ciências Biológicas à Distância. Pode começar as perguntas, Mariana. Eu sei que você tem alguns para fazer, porque os alunos já estão perguntando há algum tempo. O prazo para vocês escolherem os seus orientadores será entre 15 a 30 dias a contar a partir de hoje que a disciplina abriu, junto ao Fata Mudo, que vocês conhecem sobre elas. Os orientadores, eles irão ajudar a ajudar eles em todo o processo? Sim, os orientadores, a partir do momento em que o aluno escolher o orientador, o professor ficará responsável de acompanhá-lo. No início do projeto, a escolha do tema, projeto e a parte de execução, até o fim, a defesa do projeto daqui a um ano. E como que esse trabalho vai ser feito, professor? Bom, o trabalho vai ser feito em duas plataformas. A plataforma Mudo, que vocês já conhecem, e a plataforma do SGU, que é um sistema avaliador onde vocês desenvolverem as atividades escritas com o professor. Bom, então vamos mostrar como é que ele está organizado. Há alguns ajustes que nós devemos fazer, mas vocês já podem estar a pensar, a elaborar um projeto em contato com os nossos professores. Bom, na plataforma Mudo, você diz que na aba, ao lado direito, tem a aba onde vocês podem acessar trabalho de conclusão de curso. Desculpando aqui só um pouquinho, estão aqui nos meus cursos. Então, junto com as disciplinas que vocês já estão acostumados, como instituição de ensino, secretaria acadêmica, vocês vão encontrar trabalho de conclusão de curso, UCB, de nossa responsabilidade. Então, na primeira aba, a gente vai encontrar informações necessárias sobre o trabalho de conclusão de curso, PCC. Então, ele é um componente curricular obrigatório, que integra a estrutura curricular do nosso curso. Ele pode ser presencial e ativo, no nosso caso, à distância, ofertado pela nossa universidade. Ele é definido como um trabalho de graduação, elaborado individualmente. Então, cada aluno será responsável pelo seu trabalho. Sob a orientação preferencial de um professor do Departamento de Ciências Biológicas, onde nós vamos ter 13 professores disponíveis para, no máximo, 5 alunos cada um. Nós teremos 5 áreas para elaborar esses projetos. Há projetos da execução do trabalho de PCC. Sendo eles, a Botânica, tendo o professor Adriano, que foi responsável pela Morfologia Vegetal e pela Sistemática Vegetal 2. Pela professora Patrícia, que trabalhará a Fimologia Vegetal com vocês agora no quarto ano. A professora Tânia, que também participou da disciplina de Sistemática Vegetal 2. Na Biologia Celular e Genética, em segunda área, temos a professora Kelly, que trabalhou Biologia Vegetal com vocês. E a professora Ana, que trabalhou a disciplina de Genética Popular. Na Zoologia, nós teremos o professor João Miranda e o professor Marcelo. O professor João Miranda acompanhou vocês em Zoologia 2. E também acompanhou a Fisiologia Animal Comparada, na disciplina do quarto ano. Na educação, nós teremos a professora Adriana Cataoca, que trabalha com a Instrumentação de Ensino 2 e Educação Ambiental. A professora Eliane Strachmin, que trabalhou estágio supervisionado junto com o professor Marcelo. E a professora Rosilene Beca, que não chegou a ser nossa professora, mas é uma excelente colaboradora para nossas orientações. E na área de saúde, nós temos a professora Adriana Kinovi, que será responsável pela disciplina de Microbiologia. O professor Daniel Pinho, que já trabalhou conosco na parte de Parasicologia. E a professora Gisley, que também trabalha a parte de Anatomia Humana. E poderá dar um excelente acompanhamento ao trabalho de vocês. É claro, nós faremos a apresentação desses professores, se eles estarão livres a partir de amanhã, com as linhas de pesquisas, como eu falei com vocês agora. Então, vocês podem rever, poderão rever a web e pensar em quais são os professores. Então, aqui, nos nossos objetivos, nós temos a oportunidade de um aprofundamento científico no campo do saber próprio do seu curso. Propiciar ao acadêmico a iniciação à produção de conhecimento científico e proporcionar meios para o desenvolvimento de autonomia intelectual do acadêmico. A delimitação do tema será feita sobre o conteúdo pertinente à área de ciências psicológicas. E ele deverá desenvolver o seu TCC em consonância com as linhas de pesquisa do professor orientador. Então, como eu falei para vocês, serão cinco áreas que nós vamos desenvolver. Após essa delimitação, o aluno poderá ter duas etapas para a apresentação. Via a plataforma Moodle, em que vocês vão conversar com o professor, e a plataforma SGU, onde vocês postarão as atividades de maneira mais formal. Exatamente, com arquivos, para correções para o professor, com tempo delimitado, certo? E vocês serão acompanhados nessa questão de limite de tempo, por mim, pela Marielle. A intenção do TCC apresentada pelo acadêmico na forma de projeto deve ser referenciada pelo professor orientador e o sistema de gestão universitária SGU. Eu vou apresentar para vocês. Então, no Moodle, nós teremos aqui a plataforma, né? Com essas atividades que eu apresentei aqui. Após a aba de linha de pesquisa, que os professores se apresentarão, nós temos os documentos onde vocês poderão já visualizar como que vocês deverão escrever o pré-projeto, o modelo de TCC e assim por diante. Então, nós temos aqui o tutorial para o avaliado, que vocês vão entrar no sistema de SGU, e posteriormente eu já vou apresentar para vocês. Mas antes de falar sobre isso, vocês podem perceber que existem normas para a formatação do TCC. Então, está em azulzinho, então vocês podem clicar ali e vocês vão ver de que existem critérios para vocês poderem apresentar esse trabalho da forma escrita para a futura dúvida que vocês vão se vender esse trabalho. Então, os documentos devem ser feitos em arquivos, então tem a formatação geral, como que vocês devem realizar a capa, toda de rosto, resumos. Então, vocês podem ler com calma, posteriormente, para vocês perceberem como que vão realizar esse trabalho. E, claro, sempre tirando as dúvidas conosco, conforme podem se apresentar. Outro modelo que nós temos é a forma de doc, onde vocês percebem que já foi baixado no computador, e aqui, abrindo o modelo, vocês podem ir acompanhando esse espaço, os passos que vão ocorrer o trabalho, você vai ver, eu vou perceber que ele vai estar aberto dentro das normas. Então, o texto vai ter que ser encaixado aqui. Então, aqui nós temos a Universidade Estadual do Centro-Oeste, então a capa, como ela vai se apresentar, com o nome do aluno, o título do TCC, a contra-capa. Professora, é aceita outra metodologia? Oi? Vai ser aceita outra metodologia? Não. É somente essa metodologia que nós aceitamos, certo? A defesa é em cima dessa monografia feita dessa maneira. São as exigências que o Departamento de Ciências Biológicas faz. Nós seguimos as regras que o Departamento estabeleceu. Nós pertencemos à biologia. E a própria Unicef também tem essa metodologia, certo? As citações em documentos e referências vão ser feitas segundo as normas da ABNT. Então, aqui, em PDF, nós teremos a NBR 1020, para onde vocês podem encontrar as maneiras corretas de fazer uma citação em um texto. Eu sei que uma das perguntas que você me fez, Mari, que os alunos já fizeram algumas vezes para você, principalmente no trabalho de métodos e técnicas, é em relação ao plágio. O que é o plágio? Entende-se como plágio todas as maneiras de cópia de texto feitas por outra pessoa sem ser referenciada. Então, aqui, nessa norma da ABNT, nós temos as maneiras corretas de fazer essas citações. Porque existe um comitê de plágio, o trabalho do aluno será levado e pode ser reprovado, retornando, e o aluno não pode defender até o momento de ocorrer todas essas correções. Então, prazo de 12 meses, o aluno tem que tomar bastante cuidado com essa questão do plágio para que não fique encalhado nessa parte da defesa do TCC. Certo? Então, essa é a norma para referenciação. E existe a norma para a referência bibliográfica. O que é a referência bibliográfica? Todo texto que você copiou, compilou, interpretou para a sua pesquisa, ele deve ser referenciado posteriormente. Então, ele é referenciado no texto e você tem que indicar aonde que conseguiu essa referência. Então, essa referência está na norma da ABNT e também tem todo o processo de como fazer essa referência. O que se entende por referências bibliográficas? Também é uma outra pergunta que os alunos têm feito muito. Trabalhos científicos, livros ou capítulos de livros. Wikipédia não pode. Wikipédia... Esqueçam que existe Wikipédia nesse momento. Somente trabalhos científicos, onde vocês podem procurar no Google acadêmico, por exemplo. Certo? Um exemplo é na própria plataforma Google. Você vai lá, procura na palavra-chave. Você define com o professor. Você vai trabalhar com plantas. Que tipo de plantas? Plantas medicinais? Então, você vai fazer todas as plantas medicinais que existem na sua região? Não. O professor pode escolher. Você trabalha somente com erva-cidreira. Então, você vai digitar lá erva-cidreira e todos os trabalhos que são científicos, publicados, poderão ser aceitos. Que possam ser aceitos como revista bibliográfica. Certo? Certo. Certo. O que mais? Tem mais alguma pergunta? O SGU. O que é o SGU para os alunos? O SGU é muito parecido com o Google. Certo? Certo. Ele é uma plataforma onde um aluno vai acessar o seu R.A. nós conseguimos alocar 49 alunos. Nós estamos com um probleminha com o Pinhão, porque faltou a inscrição da matrícula de um acadêmico. Então, nós ainda não temos o município de Pinhão. Mas os outros já podem entrar no SGU através... Existe um link aqui no Moodle. Nessa própria aba de documento, vocês podem ter aqui. Você tem aqui, tutorial para o avaliado. SGU Web e o Unicentro. Então, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês como que vocês podem trabalhar. Nem todas as etapas eu posso fazer com vocês agora, porque depende de senha, certo? A senha do aluno. Isso é um trabalho individual. E se eu for fazer todos os passos, eu posso interromper o trabalho do aluno. Porque, por exemplo, quando eu escolho o orientador, não sou eu que vou escolher o orientador agora para vocês. Vocês vão entrar em contato com os professores. Então, o índice traz sete itens, né? E acessar o processo de avaliação é o primeiro. Então, vocês entram ali e vocês podem perceber que tem o RA, a senha, e acessar via aluno online, pós-graduação. No caso de vocês, é via Moodle, tá? Acessar e aí ele vai dar continuidade ao trabalho de vocês, tá? Vai ter os passos para vocês fazerem. Qualquer dúvida, vocês interrompem o trabalho para não perder o cadastro. E entram em contato conosco para que a gente possa auxiliar vocês a fazer essa inscrição no SGL. Inscrito, você vai selecionar o seu orientador. Então, os orientadores no SGL já estão disponíveis. Na plataforma Moodle, ainda não. Eles vão estar a partir de amanhã. Mas, como eu falei com vocês, vocês já podem entrar em contato tanto comigo quanto com o Mari. Nós já vamos indicando aos professores qual a intenção que vocês têm, com o que vocês gostariam de trabalhar. E aí, nós já vamos tentando indicar o professor. Então, nós temos, como eu falei para vocês, a professora Adriana Cataopi, a professora Adriana Kenobi, a Helen, a Patrícia, o Marcelo, o Daniel, o Adriano, o Tânia. Esses 13 professores. Como eu falei para vocês, no máximo cinco alunos por professor, tá? Eles vão orientar. Então, já vão entrando em contato conosco, vão vendo quais são as possibilidades para que nós possamos já encaminhar vocês qual é o melhor professor. E assim que a plataforma Moodle estiver disponível com os professores, vocês já começam a conversar. Então, são essas duas plataformas que nós vamos trabalhar. Lembrando que o SGU não pode ter alteração depois, né? Não pode ter alteração e o SGU é o modo formal de trabalho para vocês. Tudo que o professor pediu, vocês façam por escrito, ou seja, postado em arquivo doc ou pdf, é no SGU. Conversa, o lado mais informal, a tirar dúvidas, como deve ser feito. Não, vocês vão entrar em contato com o professor pelo Moodle, tá? No caso aqui, voltando um pouquinho, no Moodle, vocês vão ver que está... Está um pouquinho lento. Vocês percebem que existe tópico 2, 3, 4. Nessas abas aqui, precisamos separar, essas abas separadas para alocar os professores. Então, cada aba vai ter o seu fórum de discussão com cada professor. Então, a pessoa vai poder entrar em contato com os seus 5 alunos aqui, tá? Com os orientados na plataforma Moodle, com a parte informal, fica com o Moodle, a parte formal com o SGU. Certo, certo. Mais alguma pergunta? Eu sei que... São várias perguntas e devem surgir mais ainda, né? Então, na verdade, a professora já respondeu um pouco a respeito do Flágio, né? Mas uma das perguntas, né, da dúvida dos alunos é como que eles vão fazer uma pesquisa bibliográfica. Bom, a pesquisa bibliográfica, como eu comentei agora há pouco, vocês deverão fazer um termo, claro, mas uma faculdade muito melhor. Mas quem definirá o tipo de pesquisa bibliográfica será o seu orientador, certo? Eu não posso dizer assim, vai ser dessa maneira, porque o professor pode entender de um outro jeito, de um outro viés em que você vai trabalhar a saber a pesquisa bibliográfica. Normalmente, o texto bibliográfica é através de textos científicos específicos que você vai levar ao seu orientador para ver se é de interesse dele ou não, né? Não de interesse, mas se cabe ao assunto que vocês estão estudando. O orientador que vai fazer a pesquisa bibliográfica. São essas perguntas? Eu falei sobre os 12 meses, certo? Então, a partir de hoje, estão contando 12 meses até a defesa. Então, o professor, o cronograma, por exemplo, está assim, está assim, quanto tempo de fazer a pesquisa? Vai depender do seu orientador, do cronograma que o seu orientador estabelecer com você. Só que até o final do curso, que é previsto para julho de 2019, vocês deverão estar com a pesquisa concluída e defendida. Todos os alunos que estão no curso devem fazer a disciplina agora, né? Sim. Mesmo com dependência. Mesmo com dependência. Certo? Isso é verdade. As dependências, elas vão... Nós já estamos elaborando o primeiro ano, fizeram dúvidas sobre quais dependências vão fazer, mas conforme o primeiro ano está sendo ofertado no quarto ano, e aqueles alunos que estão em dependência do segundo e terceiro ano vão ter que realizar o PCC em julho, e vocês também vão fazer as decisões que estão em dependência para encerrar o... Certo? Certo. Pergunta? Ninguém perguntou nada? Não. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto